Como você sabe qual é a cor do Bob Esponja, né? Que é azul. Azul. Hã? Pera, eu falei azul zoando e ele falou de verdade e agora nós dois bocamos. Por quê? Você falou zoando. É verde, Bob Esponja, é verde. Falei no começo de verde. Ah, gente. Ai, azul. Pera, é verde. Gente, hoje eu tô aqui com o meu amigão JP pra fazer uma brincadeira muito legal com ele, que vai ser um desafio de pintura e o tema vai ser desenhos. Olha, aqui tem vários desenhos, tem um da Peppa Pig, tem um do George, tem um do Bob Esponja e do Patrick. E a gente vai ter que pintar todos esses desenhos, só que tem um porém, a gente não vai poder ver na internet nada. A gente tem que pintar com as cores que vem na nossa cabeça, se a gente esquecer, olha, o ganhador vai ser quem fazer a pintura que chegue mais perto do real. E aí, JP, tá preparado pra fazer essa missão? Olha, mais ou menos, eu não lembro a cor do Bob Esponja, eu acho que eu vou pintar de verde. É verde, né? Bob Esponja é verde, né? Pelo que eu lembro, né? É verde, ai, ai, ai. Olha, só que antes de começar essa aventura, a gente tem que fazer o quê, JP? As crianças têm que fazer o quê? Mano, vocês têm que deixar muito, mas muito joinha nesse vídeo, se inscrever no canal do Pixel e, claro, ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Beleza, galerinha, agora vamos começar esse desafio, olha, tem um do Bob Esponja e do Patrick, um da Peppa e do George. Eu acho que é melhor a gente separar por temas, então, olha, qual que você vai querer, o George ou a Peppa? Ah, eu vou querer a Peppa. A Peppa, beleza, então eu vou pegar o George e a outra, aqui a gente guarda aqui, e agora a gente vai começar esse mega desafio. Ai, pera, eu tenho que pensar qual que é. Ai, eu não lembro a cor da roupa da Peppa, era, ai, era azul, não, foi vermelho, vermelho. Ai, pera, ai, vai, vamos lá. Estou tenso, estou tenso. 1, 2, 3, começou o desafio. Lembrando também que tem giz de cera e lápis de cor, a gente pode usar qualquer coisa. Eu acho que é melhor que fique mais bonito e tem que ficar top, tem que ficar top e o mais próximo do que é mesmo. É verdade, eu vou pegar, deixa eu ver, eu vou pegar o lápis. Qual lápis eu vou pegar? Vou pegar esse rosa aqui, ó. Eu vou pegar esse rosa, esse também. Não, 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 eu vou pegar o vermelho, vou pegar o vermelho. Tá, já vou começar pintando aqui Calma, vamos lá, começar a pintar essa pena Não, eu não sei como começar agora O JP não sabe pintar O JP não sabe pintar aqui, que é isso Vamos lá, eu tô pintando aqui, ó Vamos começar a pintar, eu vou pintar menos forte aqui Isso Nossa, ah, tá olhando meu desenho, não pode Ah, eu tô fazendo o George Se você quiser copiar, vai ficar diferente Sabia que o George não é a mesma cor É verdade, eles são de cores diferentes Ó aí, tô fazendo aqui, ó Nossa, o George tá ficando muito lindo Tem que tomar cuidado pra não pintar pra fora o desenho Pera, a Peppa tem roupa vermelha Ou é a Mônica que tem roupa vermelha Eu acho que é, deixa eu ver Eu acho que é Sei lá, não sei Não quer nem dar uma dica aí pra me ajudar não Dica? Ah tá, eu vou dar uma dica Qual é a cor da bolinha da bochecha Da Peppa e do George? Ah, boa pergunta Por que, você sabe? Não lembro também Aham, sei Deu branco agora, assistia tanto Peppa Agora eu nem lembro Ah é, ó, vamos lá Tô pintando aqui Olha Você que é muito fã da Peppa, né, Pixel? Eu lembro quando eu fui na sua casa Tinha um pôster da Peppa No seu quarto lá Um pôster da Peppa Eu lembro A Pixel é fã número um da Peppa, gente É sério Não, 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 não Eu não sou fã, mas eu não tenho A bota, a bota eu ia pintar de amarelo Não lembro se é amarelo Vai ser amarelo agora Deixa eu ver Hum, como que você tá pintando? Ah, tá Nossa, você tem uma bota pra pintar Eu tenho um dinossauro pra pintar Deixa eu ver Eu tenho um dinossauro Ai, meu É um dinossauro Como... Eu não sei como que o George fala Dinossauro Eu me encorri a bota Ah, tem uma poça de água Eu tenho que pintar a poça de água também Ah, então Vamos lá Tá, já pintei a cara aqui Não ficou muito boa Mas a gente tem que fazer rápido aqui pra conseguir É, lembrando que quando um acabar O outro tem que parar do jeito que ficou, né? É, isso mesmo E vamos lá Vamos fazer azul pra fazer a poça d'água Não, eu vou fazer de giz Por isso que eu acho que é a poça de água de giz Vai ficar bom É, é verdade Ó, ó Bem legal Ah, beleza Nossa O narigão da Peppa Peppa não Do George Olha, eu já tô confundindo Tá Agora eu preciso fazer a bochecha Ah, já sei Vou fazer a bochecha aqui com Um vermelho Ó, ó A água já tá pingando aqui Uh Nossa, tá ficando legal Não sabe que eu não me pintei fora A cor... Ih, pintou fora Pintou fora Perdei ponto, hein A cor da Peppa A cor da Peppa Ela é... Ela é meio rosa, né? Ah, não sei, não Não sei Isso aqui é rosa ou é vermelho? Isso daí acho que não vai dar pra fazer a cor da Peppa não É Eu acho que é melhor Esse rosa aqui, ó Vou dar uma dica pro Jack Peppa Esse rosa É, acho que esse é a melhor coisa Ó, deixa eu ver E agora o que a gente tem que pintar? Ah, o dinossauro Aí não tem giz verde Vou ter que usar lápis Nossa Aí tá Tem giz verde sim Boa Vai dar pra pintar o dinossauro O vestido da Peppa é rosa, não é? Eu não sei Ah, eu não lembro Eu tô com muito bug Não lembro se é vermelho Se é rosa No final do vídeo Vocês vão ter que botar aí Qual ficou mais parecido Eu vou colocar aí na telinha também Depois o original Pra vocês verem E comparar Qual que ficou mais igual Mas eu não sei Eu acho que Esse dinossauro aqui não é esse verde É um verde mais escuro Mas mesmo assim A gente vai passar Nossa, esse verde é bem bonito Parece que ele brilha no escuro Olha aqui, Jotuco Deixa eu ver Nossa, é bonito mesmo É um verde bem diferente Nossa, que verde com... Caraca Que legal Só que é difícil pintar com giz de cera Sem sair da linha, né? É, e com o lápis também Eu tô... Nossa, eu esqueci que tem que pintar em fórmula circular, né? Porque se você pinta meio reto Fica tudo torto E aí, turminha Vocês gostam de pintar? Deixem aí nos comentários Se vocês gostam de pintar Se vocês mandam bem Na aula de artes da escola É, é verdade Nossa, eu lembro Quando eu tinha aula de artes Era a minha aula preferida Porque a gente pintava E fazia desenho E é muito legal fazer isso Olha Eu já tô terminando o dinossauro E agora Aqui Vou fazer aqui E aí, Jotuco Como que tá? Meu, eu não tô gostando da minha pepa Ela tá um pouco diferente Eu acho, mas Mas eu acho que vai bater Como que é de verdade Ai, tá bom Então eu vou fazer aqui O olho do dinossauro O olho do Jorge Eu não sei qual por que é Eu acho que o olho do Jorge é branco Mas... Só fala uma coisa, Pixel Eu tô terminando o desenho Ah, não Falta a roupa do Jorge Vai, deixa eu ver Vai ser... Vai ser azul Hum... Vai ser... Vai ser... Esse azul mesmo Aqui Isso Ah, é? Eu também tô terminando, JP Eu também tô terminando Nossa, a minha pintura tá... Horrorosa Eu tô quase lá, hein Falta muito pouco Ah... Ai... Quase Agora eu só vou dar o meu autógrafo aqui, ó Seu autógrafo? Prontinho, ó Já... Já... Pera, já terminou Terminei Terminou? Mas eu deixo você terminar Como é que falta a sua roupa, então Falta só isso daqui E aí a gente pega aqui E... Terminei Eu também Hum... E aí? Gente Eu esqueci a assinatura, né? Nossa É, nossa Aí eu posto no... Pixel Aí... Pronto Legal E a assinatura E... Gente Por que o olho da sua pepa tá rosa e verde? Ela tá usando lente, ué E o que que isso daí no nariz dela? Ela tava gripada E aí ela tava escorrendo no nariz Olha, carinha Vamos colocar um do lado do outro E aí eu vou colocar aí na telinha O que que é isso? O que? Nossa O Jorge é azul agora? A roupa dele? Eu não sei qual é a cor da minha Mas tá parecendo a minha telinha original, galerinha Digita aí nos comentários Se você acha que ficou igual o meu ou o do JP E agora JP Vamos pro nosso segundo desafio Que vai ser o tema Bob Esponja Como você escolheu o primeiro desenho Eu vou escolher o meu Olha, tá Os dois parecem muito... Estão bem parecidos Porque eles estão com uma rede Mas eu acho que eu vou escolher Olha, eu acho que o JP não vai saber a cor do Patrick Então, JP, fique com o Patrick Tá bom E você fica com o Bob Esponja Com esse Bob Esponja aqui Porque todo mundo sabe qual é a cor do Bob Esponja, né? Que é azul Azul Hã? Pera Eu falei azul zoando E ele falou de verdade E agora nós dois burramos Por quê? Você falou zoando É verde, Bob Esponja É verde Falei no começo de hoje Ai, gente Azul É verde Bob Esponja Ele é amarelo Ele é da cor da esponja Você nunca... Ai, ai, ai Tá bom Vamos começar esse desafio logo Vamos que vamos, hein Tá valendo então? Tá valendo Ah, eu vou pintar o meu Patrick de lote mesmo Ah, eu vou pintar de giz Porque é bem daorinha Nossa, esses giz são bem neons Parece que ele brilha no escuro Meu Patrick estrela aqui Você sabe pintar o Bob Esponja ou o Pixel? Ê, eu sou o Bob Esponja Ê, 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 Ê Patrick, Patrick Esse Patrick tá bem estranho Ê, Ê, Ê Tá, vamos pintar aqui Nossa, eu vou tentar terminar rapidinho Nossa Esse braço ficou verde Eu acho que realmente o braço ficou verde, galerinha Tá, mas a gente passa por cima aqui pra ficar mais escuro Tá, beleza Foi só um errinho aqui de principiante Tá, mas vamos... Olha a barriga do meu Patrick, pessoal Ele meio gordinho, né Esse Patrick É Zena Academia, eu acho Ai, ai Tá bom, vamos lá Pintando Ah, não, não, não Não vale olhar, não vale olhar Não, não, não E se você pintar isso daqui de amarelo aqui Eu posso pintar pra você, ó De amarelo? Não, 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 não Amarelo Tá achando que o Patrick agora é o Lula Molusco Pintar de amarelo? Quem disse que o Lula Molusco é amarelo? Ah, é mesmo O olho do Patrick, eu acho que o olho dele é o normal, né É Qual o olho? O que é um olho normal? Branco e preto, normal Tipo, eu... Ah, sem pintar Ah, ele tá querendo deixar de pintar? Só pra ficar sem trabalho e ganhar É, sabia Exatamente, exatamente Cor roxa Aqui, né Aqui Não, é verde Ah, o JP tem nenhum problema em escolher cores Olha, agora eu vou pintar aqui o narizão do Patrick Não, Bob Esponja, Pixel Eu sempre confundo, olha isso Eu tô tentando entrar no time do JP É o time do Bob Esponja versus o time do Patrick, ó Vamos pintar aqui Colocar aqui Ah, tá ficando legal seu Bob Esponja Meio neon, né É, ele vai brilhar no escuro Esse Bob Esponja vai brilhar no escuro mesmo Ah, é Vamos lá Caramba Tô quase terminando E aqui Agora a gente vai pegar aqui e fazer a perna E fazer a perna Ah, tá certo Tá certo, eu acho Tá certo, eu achei que eu tava pintando a meia dele de amarelo O que? Você tá fazendo sombra? Ah, vai ficar cantando pra me atrapalhar, né? Vocês estão bons, crianças? Estamos, capitão Eu não ouvi direito Opa, eu passei sem querer Eu passei um lápis sem querer, mas eu acho que... Estragou Não, parça, parça, parça Ei, pera Cadê o marrom? Pera, o short do Patrick Ah, o cameramen tá com marrom Boa, cameramen Vamos pintar aqui Vamos pintar aqui Vamos pintar aqui E aqui a gente pinta mais escuro Aulas de desenho com o pixel, galerinha Agora... Ah, volta o pé, volta o pé do Patrick Ah, não pintou o pé Não, não pintou o pé Cadê, 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 cadê essa cor, né? Não, não é essa não Essa, 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 essa Nossa, eu acho que tá ficando muito legal o meu Tô adorando Minha professora de artes da escola, com certeza Ia dar nota 10 Ia ficar orgulhosa De mim, né? Do JP Ah, o louco tá tirando Tô brincando Vamos pintar aqui agora Aqui, agora, assim Aí, nossa, olha, eu fiz um efeito 3D aqui no braço dele Nossa, olha, parece que tá saindo da tela Caraca Nossa, vai, cuidado, vai, hein Ai, ai, exagerando Tá, ó Que cor da calçadeira Eu vou pintar a calçadeira inteira de marrom Porque eu não sei qual é a cor da calçadeira de real Na real Eu só sei que a gravata dele Hum, já sei A gravata dele é vermelha Ah, você falou Ah, valeu, eu não sabia Dedica, dedica, dedica Não, 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 calma Falta o marrom, marrom, marrom Não Aê, beleza, valeu, Pixel Não, gente Ah, tá bom Então vamos pintar o vermelho Ai, caramba, a gente tem que ser rápido Não pode perder tempo Senão o JP vai acabar ganhando Tô quase lá Tá quase lá Aqui Agora esse vermelho Agora aqui vermelho Ai, olha O Patrick do JP tá ficando bem bonitinho Eu praticamente também Só quero fazer um último detalhe Agora que eu vou desenhar aqui, ó O Patrick tá correndo de ninguém mais Ninguém menos que um Um, 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 um Um, mexilhão Não, um Creeper Calma aí, calma aí Um Creeper Ai, não, não, não Ó, um Creeper aqui, pessoal Tá correndo do Creeper, ó O olho Agora aqui o nariz do Creeper A boca É E o meu vai tá correndo Não, o meu vai tá correndo de nada Porque eu tô sem tempo pra desenhar Eu tenho que terminar Ah, pera Falta só isso Esse Creeper não ficou legal não Não gostei não Aqui Ah, é Já que o seu tá correndo de um Creeper O meu vai tá correndo de outra coisa Que vai ser Deixa eu ver Eu vou escolher essa cor aqui O meu vai tá correndo De um Deixa eu ver Zubumafu É Aqui Zubumafu Deixa eu ver Que você tá fazendo Vários desenhos aí O meu vai tá correndo E agora Minha assinatura Eu tenho que mudar Essa assinatura Eu vou pensar em uma outra melhor depois Ah, minha vai ser Ah, o meu tá fugindo De um porquinho Essa assina É É o pior porquinho Que eu já desenhei Na vida Mas Agora É só colocar A minha assinatura Olha que assinatura Bonita essa do Pix Fixeu E agora Terminei Nossa Terminei, galerinha Tá Vamos lá Esse é o meu Bó Esponja E esse é o meu Patrick Ai, ai Qual que é o melhor Eu acho que os dois Tá com as cores iguais É, eu acho que as cores Os dois parecem certas Eu não sei Vai tá aí na tela Pra vocês compreenderem Se tá certo ou não As cores É que eu não lembro se era verde Roxa ou roxa e verde Então Eu concluí Mas, galerinha Eu acho que a nossa aventura Vai ficando por aqui Digita aí nos comentários Qual que foi As melhores pinturas Eu acho que No geral Eu e o JP Pintamos muito bem Olha isso Tem vários desenhos Muito legais aqui Calma, na verdade É esse aqui E eu Esses dois Pixels E esses dois Espanhol Eu acho que no geral A gente pintou muito bem E aí a gente vai saber Nos comentários E então Eu vou ficando por aqui Galerinha Muito obrigado Por todo mundo que assistiu Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau 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 Tchau